Cristo já ressuscitou, aleluia! Como a morte triunfou, aleluia! Tudo consumado está, aleluia! Salvação aos homens, aleluia! Uma vez na cruz sofreu, aleluia! Só por nós Jesus morreu, aleluia! Mas agora vivo está, aleluia! Para sempre reinará, aleluia! A promessa se cumpriu, aleluia! Cristo já nos redimiu, aleluia! Pois a morte que sofreu, aleluia! Que aos homens socorre, aleluia! 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 Obrigado.